Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí Vocês gostando do vídeo? Dá aquele likezinho, entendeu? Vocês gostando dos vídeos do canal, pô, querendo ajudar? Se inscreve aí, dá uma moral, entendeu? Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, vocês se inscrevendo Eu venho hoje com um serviço meio complicado aqui, eu tô mexendo na JCB 3C Plus, né, que eles falam É 2012, o que que houve? A máquina tava dando, tava cortando óleo direto Eu achei que era selenoide, aí quando eu fui ver, tava o filtro cheio de água Vou mostrar pra vocês, ó, o que que nós utilizamos? Essa máquina aqui, não sei se foi mal projetada, mas o filtro dela, que fica na parte superior Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que fica na parte superior, que é junto com a bombinha, né Aqui em cima, vou mostrar pra vocês Ele foi desativado, porque tava dando muito problema Porque o óleo tinha que subir muito o curso pra dali ir pra bomba Aí nós fizemos o que? Adaptamos um filtro que sai do tanque, ali por baixo no tanque Prende na mangueira, né? A mangueira que vai direto pra bombinha que é acoplada no motor Entendeu? Essa mangueira aqui, ó Ele pega aqui e pega na parte de baixo, na lateral do tanque que prende lá Que ali, filtra o óleo pra ir pra bombinha, que ela vai direto pro reservatório de óleo, né? Do filtro normal do óleo dessa máquina Esse filtro aqui, ó, modelo normal O que que aconteceu? Não sei se foi aonde que a gente pega as bombonas de água, entendeu? De óleo Mas tinha água dentro Muita água Esses filtros são feitos de papéis Aí esse papel, o que que acontece? Conforme pega a água, ele fecha Aí a água e óleo viram aquela lama, né? Aí ele não dá passagem nenhuma Olha aqui A entrada dele é aqui do lado esquerdo Saída do lado direito, ó, a seta Você bate e não sai nada, ó Sai nada Aí você bate ao contrário Ó Água Ó Água, olha lá, ó É água, não é óleo não Ó Ó Sai ao contrário Por quê? Não tem passagem Entendeu? Vou mostrar pra vocês, ó Vou soprar aqui, ó Desculpe aí, tá? Tá fechado totalmente Não tem como E óleo nenhum pra bomba Entendeu? Pra poder Pra poder Encher o reservatório E E jogar lá nos Nos bicos, na pressão, na bomba Valeu, galera? O que que eu fiz? Eu peguei Peguei um Abri Esgotei o óleo todinho Peguei um pedaço de vergalhão Preso com um pedaço de bucha Peguei dentro aqui, ó Fui lá no fundo Limpei Depois eu peguei um pano Peguei o pano E passei o pano Com um pedaço de nailo amarrado Pro pano ficar lá embaixo Limpei o máximo possível Ficou limpinho Aí agora sim Eu vou Pegar Separar o óleo No balde Olhar como o óleo tá Ver se tem água Pra ir colocando de balde em balde Aqui no tanque E depois fazer a retirada do outro filtro A substituição desse filtro Quando eu tiver fazendo a substância desse filtro Eu mostro pra vocês Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto Fala aí, galera Voltando aí Mostrando pra vocês Olha aqui como que tá o... Caiu aqui as peças aqui Olha como que tá aqui, ó Sujo de água Muita água O filtro Vou mostrar pra vocês aqui O filtro ele tá todo Tampado, ó Por quê? Muita borra de água Foi batendo E foi virando aquela nata O filtro é de papel O que que acontece? Ele começa a fechar Já não dá passagem nenhuma Entendeu? E não é que o filtro é velho O problema foi a água em si Aí o filtro começa a todo dissolver Entendeu? Aí eu tô com o filtro novo ali Pra fazer a substituição Aproveita e faça a substituição logo das... Das pecinhas Entendeu? Dos o-rings Tem Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí Vou mostrar outra coisa pra vocês Mostrar pra vocês aqui Pra gente soltar Esse filtro que fica aqui, ó Fica acoplado aqui Aqui é a chave 11 De estria, bom E aqui É chave 18 Chave 18 Que pega aqui, ó Pega aí nessa tubulação aqui Entendeu? Pega nessa tubulação aqui Aí pra você soltar em cima Só soltando isso aqui Pra você conseguir soltar isso aqui Pra soltar o filtro Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí Um abraço, hein? Rala aí, galera Voltando com o vídeo aí Finalizando Aqui eu fiz o seguinte Eu fiz a substituição do filtro Filtro novo Olha o vídeo, ó Fiz a substituição do filtro Que eu mostrei pra vocês Que é após o tanque Vou mostrar pra vocês aqui, ó Isso aí foi uma adaptação Que foi feita lá na empresa Por causa que o filtro Rompou ali de cima Rompou Não tava funcionando legal, entendeu? Aí foi feita a adaptação Funciona legal Fiz a limpeza do tanque total Olha o novo Tirei a entrada de ar Entendeu? Tirei a entrada de ar Crochei o bico A sequência do bico Que é primeiro É... Último Segundo e penúltimo Entendeu? Entendeu? Fiz a sequência Aí A única coisa que precisou mesmo Foi dar um WD aqui dentro Um WD Por causa do WD Pra dar um up Pra dar explosão Pra poder queimar Entendeu? Qualquer marca WD mesmo Entendeu? Tem que ser lubrificante Antiferruge Entendeu? Aí você tira O filtro E vai ali dentro Na tubulação E aplica Aí você pede alguém Pra ligar a máquina Ou você vem direto No arranque Eu vim direto No arranque Porque eu tava sozinho Entendeu? A ligação normal Que a gente sempre faz Pega no positivo Ali em baixo Positivo Positivo é o pequenininho Positivo é o parafuso pequenininho E o fio positivo Que vem da bateria Aí você faz a conexão ali Com a chave ligada Aí é melhor Valeu galera Vocês gostando do vídeo aí Dá aquela moral Podendo se inscrever no canal Gostando dos vídeos Eu agradeço muito Valeu galera? Esse domingo aí Hoje eu ia trabalhar No terreno Mas só que tá meio Chuvoso o tempo aqui E não deu Valeu galera? Vou terminar aqui Partiu casa Um abraço aí galera Um forte abraço Do seu amigo Carlos Maggioli Obrigado Obrigado Obrigado.